Ninguém também me avisa, não é mais? Não, deixa eu tirar a roupa, porra Só aí deixa eu me dar só aqui pra foto Porque a nuvem não coopera comigo Deixa, ela fica longe do sol Só pra estragar o vídeo, né, meu? Tô falando E se vocês não tem que ficar jogando É, tipo, pegar um balde cheio e jogar no meio da rua Que cria nuvem E ela fica, ó, de perto do bote Agora eu vou passar pra galera Sejam bem-vindos para mais um Fidem-me Hoje vamos jogar Robert Bob É um cara aí, ladrão Dá pra baixar isso num que não dá, mano Não dá, não tem condições Não dá pra dança, não tem Ó, já passa de fase aqui Acredito O susto Você que era espinha Parece que eu tô com o robô, o tesouro tá aqui, ó Olha aqui o meu irmão que ficou Vamos lá, eu sou o ladrão, né, beleza Olha, o que que eu tenho que fazer aqui? Olha aí, mano Não fui nem eu que tá aqui pra ser de fase Essas fases não foram nem eu A vovó ali, mano A vovó, velho A mulher, ela pode ligar pra polícia, parece Deixa eu ir pra polícia Deixa eu ir pra polícia, cara O bagulho fica louco Saiu, saiu Ah não, ligou, ligou Já era Corre, corre Ih, tô polícia O dedo Ai não Ô, mei, tô apurrada em mim Vou tentar de novo Tô nervoso, tô até de só cama aqui na cama Ah não, mano Tá difícil, mano Vai, vai É agora, mano É agora Não Não dá pra me esconder aqui Opa Calma aí O policial só vai até ali, mano Faz sorte Voltou, o policial só voltou Tá um susto Quando o policial veio, eu pensei que ele ia atrás de mim Vou vir pelo canto Se a mulher fez isso Por quê? Só por quê? Só por quê? Ai, mano Só louco Gente, desculpa Que eu tenho um susto Que eu tenho um susto Que eu não lavei Mas desculpa, tá? Vocês estão descomodando aí Consegui Bom, a mulher Vou gravar Beleza Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. como é que eu faço como é que eu faço pra entrar aqui vou ver se eu vou entrar se eu vou entrar por aqui se eu quiser ir fazer alguma coisa ah é aqui deixa eu vou levar o cachorro vai tem que ficar aqui desculpa cachorro cala a boca cachorro vou gravar a partida de agora tchau